Muito obrigado, muito obrigado. Estamos iniciando a gravação do 23º vídeo da série Guia para uma vida próspera e feliz. O assunto é meditação. Meditação não traz carro, não casa, dinheiro, etc. E as pessoas devem estar perguntando para que serve a meditação, porque em geral as pessoas querem utilizar a meditação para obter benefícios materiais. Mas benefício material não é pela meditação. No vídeo anterior, falamos sobre a revelação de Deus acerca das leis mentais. Para quem não viu, é importante, porque exatamente o mesmo conceito tratado na revelação de Deus sobre as leis mentais vale em relação à meditação. Principalmente para aqueles que querem utilizar a meditação como se fosse uma mentalização. Para a maioria, muitas pessoas, o objetivo da meditação é fazer uma mentalização para obter alguma coisa. E aí a regra que vale é essa revelação de Deus. Na verdade, não está fazendo meditação, está querendo usar as leis mentais para fazer manifestar alguma coisa. Meditação é bem diferente. Adquirir a consciência plena do eu, eu, filho de Deus. É muito diferente de mentalizar. A nossa vida é comparável ao processo de tecer um tecido. Para tecer um tecido, precisa ter o tear. Tear é composto de urtidura. As linhas verticais e o trama, que conduzem as linhas horizontais e tecem o tecido. O tecido é resultado da união da linha vertical e das linhas horizontais e aí faz o desenho. Você está guiado pelas linhas verticais. Se não tivesse as linhas verticais que guiam as linhas horizontais, não sairia desenho uniforme. Se estiver firmemente amparado pelas linhas verticais da urtidura, o resultado será um tecido bonito e bem acamado. A meditação em si não é um tear. A meditação não tece o tecido. Seria a urtidura. É a linha vertical que guia o trama. As nossas decisões são as linhas horizontais que tecem o tecido da vida. É por meio do pensamento. Tomamos decisões, agimos e fazemos as coisas acontecerem na nossa vida. Por isso que tem que ser guiado pela linha vertical. Tem que ter a linha vertical da urtidura como se fosse um tecido. As decisões e ações que tomamos devem ser guiadas pelas linhas mestras da vida. Que é Deus, amor, vida e sabedoria. Quando você estiver amparado pelas linhas mestras da vida, você não vai fazer besteira. Nós fazemos besteira quando tomamos decisões baseadas no nosso ego. No eu, eu quero, eu quero que seja assim, que preciso que seja assim, quero que aconteça desse jeito, quero ganhar muito. E assim por diante, só no eu. E aí fazemos besteira. A ganância é o grande inimigo do homem. Meditação em si não é a urtidura. As linhas guias da nossa vida. A meditação não tece o tecido. Isto é, não traz carro, casa, dinheiro ou sucesso. E as pessoas devem estar perguntando, para que serve e o Mãe de Furness? Muitas pessoas praticam Mãe de Furness. Mãe de Furness é uma técnica desenvolvida por Dr. John Kobatzin. Foi em 1979 que ele criou uma metodologia chamada MBSR. Mãe de Furness. Mãe de Furness é traduzido como Consciência Plena. É uma metodologia desenvolvida por tratamento de pessoas, eliminar o estresse das pessoas. E baseou na meditação, nas técnicas da meditação orientais. Mãe de Furness é traduzido como Consciência Plena. Mas a Mãe de Furness não chega na Consciência Plena. A meditação sim chega na Consciência Plena do eu, filho de Deus. Eu, ser espiritual. O Mãe de Furness, na verdade, quem pratica meditação, pratica a Mãe de Furness. Porque desenvolve essa parte de percepção. Você desenvolve essa parte criativa de ver as coisas com os outros olhos. Quando tudo dá errado, você não vê o errado. Tenta ver o certo. É isso que a prática do Mãe de Furness desenvolve nas pessoas. É bastante positivo, vale a pena. Só não confundir as coisas. Mãe de Furness é Mãe de Furness. Meditação é Meditação. Ela desenvolve essa parte da criatividade. Tem um exemplo que uma doutora, eu esqueço o nome dela, mas ela cita no livro dela, no caso da 3M e do Post-it. O 3M, na verdade, teve um grande fracasso. Na verdade, ele desenvolveu uma cola e criou uma cola que não colava. Quer dizer, uma cola que tinha duração temporária. E aí, mas eu vi pelo outro lado, mas isso é bom, né? Se eu colocar num papelzinho só para deixar temporariamente, depois eu tiro e não deixo a marca nem sujeira, seria ótimo. Foi invenção do Post-it. E é exatamente isso que Mãe de Furness faz nas pessoas. Desenvolve essa parte da percepção. O doutor John Kobatzinsk, o livro mais famoso dele é o Wherever You Go, There Are You, né? Onde você estiver, lá estará você. Esse é o Mãe de Furness. O Meditação é Wherever You Go, God is with me, né? Wherever I Go, God is with me. Onde eu estiver, onde eu estiver, onde eu for, onde eu estiver, Deus está comigo. Ou seja, Deus está sempre comigo. É essa consciência que você vai se envolver com a meditação. Meditação Shinsalkan não traz casa, carro ou dinheiro. O que acontece neste mundo, né? Por quê? O que acontece neste mundo é resultado, é um efeito de uma causa. É como produzir uma fruta. A fruta é resultado de uma semente que você plantou. Primeira coisa, você tem que ter semente. Depois da semente você tem a árvore, né? Depois você vai ter o fruto. Ter semente, né? Não significa que você vai colher a fruta. Você precisa plantar. Requeira ação. Foi isso que nós falamos no vídeo anterior. Meditação ajuda a encontrar uma boa semente, sem dúvida. Mas ela não faz o plantio, né? Nem cuida do desenvolvimento da planta. Por isso que ela não traz diretamente uma casa, carro ou dinheiro. Mas se pensar que a semente é o fundamento mais importante, sim, a meditação é muito importante nesse quesito. Mas meditar não vai fazer nenhum carro cair na tua cabeça. Meditação Shinsokana é uma varinha mágica do sucesso. O sucesso e o insucesso é fruto de uma causa. Você tem que ter uma causa. A meditação em si não é uma causa. E nem é a chave do sucesso por causa disso. A meditação não é uma causa. O fato de eu meditar não estou semeando nenhuma causa. Nem boa, nem ruim. Nem estou, nem estou criando uma chave do sucesso. A meditação é meio para encontrar a chave do sucesso. Isso é verdade. Seria isso. A chave do sucesso e da salvação. Qual é a chave do sucesso e da salvação? Toma Sartaniguti diz. O que salva o homem não são rituais religiosos, mas a vida que flui eternamente. Ó vida, ó vida. Impelido pela vida é que comecei a escrever as obras Seichonui, a verdade da vida. O seu verdadeiro autor é a vida que flui eternamente. E foi ela que iniciou o movimento da Seichonui. Então, ele está dizendo que não foi a consciência individual, a vontade dele que escreveu a obra. E realmente é bem perceptível. Basta fazer um cálculo. Ele escreveu quase tudo em um período de dois anos. A obra, a coleção Verdade da Vida, 1930, 1932. Estava praticamente pronto. Saber quantas palavras tem no livro e tenta escrever. Escrever. Você vai ver que é humanamente impossível. Mesmo que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias da semana, direto. Você não consegue escrever aquela quantidade de palavras. Eu escrevi uma página, às vezes eu levo um dia. Imagina escrever 40 livros. Hoje 65 livros da coleção Verdade da Vida. E não dedicava só a isso. Fazia, respondia com respondência. Aliás, trabalhava. Trabalhava 8 horas por dia e fazia isso à noite. Então, você imagina em quanto tempo seria, quantas horas teve para fazer isso. Humanamente impossível. A gente não tem velocidade nem raciocínio para escrever isso. A chave do sucesso está em tocar a vida que flui eternamente, que é a grande vida. Finalidade da meditação Shinsokan é tocar essa vida que flui eternamente. O que é vida que flui eternamente? É a vida que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos bisavós. Por isso que é a vida que flui eternamente. Mas quem é o criador? Onde está a origem dessa vida? É isso que a meditação vai fazer. O objetivo da meditação é a consciência plena da unidade. Eu e pais somos um. Ou seja, onde eu estiver, Deus está comigo. Wherever I go, God is with me. Fazendo, parafrasando o livro do Dr. John Kobatzin, que criou o Mindfulness, que foi iniciador do Mindfulness. Então, essa é a diferença. Wherever you go, there are you. Essa é a frase do Dr. John Kobatzin. Meditação é onde eu estiver, Deus está comigo. Essa é a consciência que você vai adquirir. Tocar a vida que flui incessantemente. Então, o Dr. John Kobatzin chama isso de grande raiz. Que é a meditação, que é esse mergulho interior para entrar em contato com a mente do universo, Deus. Você passa por todas essas camadas da subconsciência, consciência coletiva, consciência da humanidade. E você entra em contato com a mente de Deus, mente do universo. Na Sei-Chi Ano-Yi, o Dr. Masarca Nigo te ensinou a meditação Shin-Sokan. É uma metodologia própria da Sei-Chi Ano-Yi. E lá, inicia com o canto evocativo de Deus. Que é para você concentrar. E no fundo, é a coisa mais importante do que propriamente a meditação. A meditação é um exercício de mentalização. Você inspira e expira. Inspira o ar, inspira. Mas se sua mente não estiver de acordo com o canto evocativo de Deus, você não vai fazer meditação. Você vai fazer exercício respiratório. Que muitas pessoas fazem. Fica tão preocupada com a forma, como sentar, como fazer posição, etc. E que não faz meditação. Que é o encontro seu com Deus. Eu e Deus somos um só. Por isso que o Dr. Professor Katsumi Tokuriza dizia que tinha que fazer até 100 vezes canto evocativo até você conseguir. E aí, de fato, quando você está agitado com algum problema, você fecha o olho. É pior ainda. Então, às vezes, é até melhor só fazer canto evocativo. Eu tendia que só faço canto evocativo. Só fico mentalizando, lendo, repetindo. Isso é meditar, na verdade. Jesus Cristo disse a mesma coisa. Buscai o reino de Deus. Buscai o reino de Deus. E sua justiça e todas as coisas serão dadas por acréscimo. Que o Pai dentro de mim que faz as obras. Não sou eu que faço. E exatamente o que diz no canto evocativo de Deus. Aqui está a frase. Os dois fundamentos. Matéria não existe. Mente não existe. Corpo não existe. Só existe Deus. E é exatamente isso. Aqui, para explicar o canto evocativo. Tem coisas que não tem como traduzir muito. Não tem palavra para traduzir certas coisas. O canto evocativo em Deus é Iki Toshi Ikeru Mono Oikashi Tamae Rumiyogu Yagami. Mototsumi Tamae Yu Saki Haetamae. Essa é a parte mais importante. Mototsumi Tamae Yu Saki. Mototsumi Tamae Yu está se referindo ao espírito originário. Origem, a raiz da grande vida que flui eternamente. Você vai, eu, meus pais, avós, bisavós, tataravós. E você vai chegar uma hora no espírito originário. O grande vida do universo. Saki Haya Tamae é Saki é repartir, brotar, nascer da raiz. Então, o que você vai fazer? Deus grande de vida reparte seu espírito para seus filhos, é o significado. Por isso que depois você diz, as minhas obras não sou eu quem as realiza. Pai que habita em mim. Você tem que anular a tua mente pensante. Não é tua mente pensante. É nascer de novo, brotar, nascer da raiz originária. Grande vida, espírito. Deixar-se tomar conta pela grande vida, pela essa raiz aqui. Isso aqui tem que tomar conta de você. É exatamente isso. Você anula você e você. Eu e pai somos um só. Cria-se uma unidade. Eu e Deus somos um só. Eu sou filho de Deus. O pai que habita em mim, que faz a sobra, deixa de ter eu. E é essa consciência plena que faz as coisas acontecerem na vida. As pessoas dizem que recebeu a graça divina. A graça divina, na verdade, não é que seja a graça divina. Porque todas as coisas já estão dadas ao filho. Eis que vos dei, nem condicional. O que aconteceu com o homem? Que o homem se distanciou de Deus, se afastou de Deus. Quando adquiriu a consciência do homem em pó da terra. Se ligou de Deus. Deus é espírito. O homem, quanto mais pensar que é pó da terra, a matéria, mais se afasta, desliga de Deus. Por isso que tem essa questão, expulso do jardim. Não é que isso foi expulso. O homem que se afastou. Você tem que voltar. Por isso que tem todas as religiões. Tem a parábola do filho pródigo. Você tem que voltar à casa do pai. Para isso, você tem que anular a consciência materialista do eu, corpo, carnal. Por isso que no canto evocativo de Deus. Deixe o mundo dos cinco sentidos. Eu, não sou eu quem vivo. É a vida de Deus. É a vida de Deus que é aquilo. Não sou eu que faço as obras. É a força de Deus. A vida de Deus. Por isso que o canto evocativo é muito mais importante do que o processo de meditação em si. Deus disse, a minha graça te basta. Se a minha graça te basta, por que que não manifesta o suprimento, o carro, a casa, o dinheiro, o sucesso? Porque nós duvidamos, não acreditamos. É só. E quando a gente faz mentalização e pedimos o carro, o casa, o dinheiro, o sucesso, o que que estamos fazendo? Estamos duvidando o que ele deu, não é? Se não tivesse dúvida, não ia ficar pedindo. Por isso que mentalização, meditação, não traz carro, casa. Quanto mais você fizer esse tipo de mentalização, meditação, mais você está longe de Deus. Deus é espírito. Você tem que estar eu, espírito, para você entrar em contato com Deus, espírito. Eu, matéria, não consegue entrar. Eu, matéria, é aquilo que afastou. É o filho pródigo que está longe. Quando faz meditação, você tem que retornar à casa do pai. Quando faz a prática do reino de Deus de infinita provisão, você volta para a casa do pai. Aí lá você tem suprimento de todas as coisas. Mas é retorno do filho pródigo à casa do pai. Meditação, Shinsokan, para concretizar o seu desejo. Não pode fazer? Pode. Mas você tem que saber o que você está querendo, está buscando. É aquilo lá que estava na revelação da aula, da semana, do vídeo anterior. O que eu te dou não é exatamente aquilo que tu pedes. Eu te dou aquilo que sintoniza com a frequência dos teus pensamentos. Qual é o meu pensamento? Ganância, ganhar dinheiro, lesar o outro. Deus não vai te ajudar nisso. Deus indicará a você caminho para a solução que satisfará a todos. Na meditação em si, você não vai misturar as coisas. Você pode reservar a parte final da meditação para mentalizar. Mas não mentalizar, vem carro, né? Trai, preciso do carro, nada disso. Você tem que mentalizar mais ou menos nessa forma aqui. Não precisa ser igual, tá? Pessoas que acham que tem que ser, não precisa mesmo. Você muda um pouco, né? O êxito dos meus atos já existe no reino de Deus. O êxito dos meus desejos, enfim, já existe no reino de Deus. Deus está em vias de manifestação e ore. Deus, mostrai-me com vossa sabedoria como tenho que agir. O procedimento que necessito para que isso se realize. Deus, mostrai-me com vossa sabedoria o procedimento que quer ser. Depois, manter a calma e passivo por alguns instantes e a seguir mentalize. A sabedoria de Deus flui, flui, flui para dentro de mim e me orienta. Após a meditação, você vai ser orientado por Deus, né? Ou seja, vai receber a chave. Chave do sucesso, chave da solução, a chave do carro. Significa que precisa pegar a chave, abrir a porta, pegar a semente, plantar a semente, cuidar da semente, fazer a planta crescer até justificar. Meditação não traz carro. Vai dar a semente certa, isso é verdade. A chave para encontrar a semente correta. Procedimentos diários após a meditação. Essa é a orientação do doutor Massar Tariguchi. Sobre meditação, né? Shinso Kahn para concretizar o seu desejo. Após o Shinso Kahn, o dia se faz de manhã. A gente sai para trabalhar. Ele faz trabalho rotineiro com sentimento de gratidão. Aceite docilmente os acontecimentos, as visitas e os conselhos das pessoas que surgem à sua volta no decorrer do dia como sendo revelação de Deus. E põe em prática sem falta aquilo que for possível. Já contei esse episódio, né? Tinha um problemão de ter que definir a contratação, né? Mudar toda a tecnologia da empresa. Não tinha tempo de fazer estudo. Falei isso. E do nada apareceu uma pessoa lá na empresa. Fiquei fazer uma visita e por uma circunstância só tinha eu para poder sair com essa pessoa para almoçar. E levei essa pessoa, era especialista em tecnologia, numa grande empresa. Já tinha feito todos os estudos, deu todas as dicas. Não só deu, mas passou os estudos, como que fez a metodologia. Enfim, eu resolvi o problemão em um almoço de uma hora e meia custando uns cem reais. Mas você tem que estar dócil, né? Aceite dócilmente. Eu podia dizer, não vou, né? Não era a minha função fazer isso. Mas eu aceitei. Eu sei que é... Quando você está viajando, eu saia para almoçar sozinho. Você não sabe onde ir. É meio chato, né? Já fiz isso várias vezes. Então, eu falei, ah, eu vou levar, né? A pessoa nem conhece o que tem, não tem, né? Depois ela comece sozinha, ela é muito agradável. E eu fui almoçar com esse cidadão. E isso me resolveu o meu problema. Por quê? Fiz exatamente como eu estou aqui. Deus, mostrai-me o caminho, o procedimento. Como eu devo fazer? E isso não aconteceu só aquela vez. Várias vezes. Uma vez eu estava com um problema. Uma pessoa que nunca vem visitar. Do nada veio. Porque tem unidade separada da empresa. Pessoa que trabalha numa outra unidade. Apareceu. E sem que eu perguntasse. A pessoa disse a resposta da coisa que eu precisava. Pode não acreditar. Mas assim, estava sentado na mesa. A pessoa entrou. Bom dia lá. Tudo bem? Mas do nada começou a falar. Ah, você tem isso. Tem que fazer assim, né? E eu fiquei assim, com boca aberta, né? Olhando, né? Mas por que essa pessoa está falando isso? Estava dando as respostas que eu precisava. Você não deve ter dúvidas, né? Hesitação ou temor quando receber isso, tá? Ah, se você for para duvidar, questionar, né? Pior coisa, você pedir um conselho para alguém, né? Ou alguém pedir conselho para você. E a pessoa não utilizar, né? Eu não sou tão santo, né? Posso até a primeira, a segunda vez responder. Uma terceira vez eu mando para o inferno, né? Fazendo perder meu tempo. Eu não vou ficar dando conselho para a pessoa que não quer seguir conselho, né? Para quem tiver perguntado, então. Eu creio que Deus seja a mesma coisa. Ele não vai ficar respondendo a você. Se você pergunta, ele responde. Você não duvida da resposta, não segue. Embora ele vai cansar e falar, eu não vou mais responder esse cara. É isso que acontece. Meditação é adquirir a consciência plena. Onde quer que eu vá, Deus está comigo. Não importa a situação, hora, lugar, momento, país. Não importa. Onde quer que eu vá, Deus está comigo. E vai dar a solução exata. Muito obrigado. Onde quer que eu vá, Deus está comigo. 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 Obrigado.